Bota no Tio, bota no Tio, primeiro de abril Bota no Tio, bota no Tio, primeiro de abril Tá pensando que o seu som é bom? Tende aí Rodrigo Campos Chegou a hora de mais uma vez Você ser ensabogado Ou melhor, agora a onda é caiprada até o TAR É concorrência Até a chuva anda atrapalhando suas festinhas, né? Seu bosta E aí, será que você aguenta? Ouça agora o que é pressão sonora de verdade Então vaza seu mané Então vaza seu mané Vem pro racha de som mané Chegou a hora de você chorar e implorar pela mamãe Hahaha A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá! 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 Vamos lá!